Bom, vamos estar atualizando neste vídeo o Toconsat duplo HD+, vamos estar pegando o arquivo, botando no pendrive, normal, ligando o HDMI, vamos estar fazendo a configuração, vamos estar entrando em menu, vamos fazer um reset de fábrica, vamos ver em que formato que ele está, duplo HD+, 2,31, vamos anotar aqui, 2,31, 20 de setembro de 2015, tá, no caso esse aqui já está atualizado, essa é a atualização, hoje é dia 30 do 9, foi dia 20 do 9, é a mesma, então vamos estar fazendo assim, um reset de fábrica, ok, vamos deixar ele resetar, vamos tirar o pendrive, o local, B1, vamos estar fazendo uma configuração, para colocar os canais que estão fora, tem muito canal que não está funcionando, tem que reconfigurar então o sistema, vamos em menu, o local, aqui vamos em pasta de TP, aqui vamos em lista de TP, Tá, esse é o switch, ajuste da antena Estarone, esse é 2, pingado, dá E600, porta 1 Vamos fazer busca FTA apenas, não, TVA de todos, emite pesquisa, não Dá um buscar, vai estar adicionando os canais Vou estar deixando pessoal, a atualização Embaixo do Na descrição do vídeo Se o pessoal quiser baixar, pode estar baixando E aí 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 Vamos cancelar 170 canais Tá, poucos canais Vamos na lista de TP Vamos adicionar Vamos adicionar 2 TP Vamos colocar 12,220 12,220 Na horizontal por 29,900 Na horizontal por 29,900 Ok, aguardar Já existe Já existe Cancelo Cancelo Vamos adicionar a outra então 12,320 12,320 12,320 12,320 Na horizontal por 29,900 Na horizontal por 29,900 Na horizontal por 29,900 Vamos guardar Já existe também Vamos ver Dusty Explica satélite que é outro Percebido Vamos dar uma upple E vamos dar um buscar, KO, papapá, portão 1, TP, vamos lá. Tá dando poucos canais nesse receptor, mas tá tudo certo, vai ficar nisso aí mesmo, então, os canais, 180 canais mais ou menos. Tem modelo de aparelho que dá 200, 220, 230, esse tá dando pouco, mas é assim mesmo, os transponder estão aí, tá sendo feita a busca normal, e ele tá entrando esse tanto de canal, não tem muito o que fazer. Vamos ver se vai entrar os 180 de novo. 170 canal. É isso aí. Vamos dar um exit. Turner 2 tá sem sinal, vamos tá colocando o Amazonas. Seguidinha já vai começar a fazer o desbloqueio. Turner 2 já tá com sinal. Pronto. Pronto. Já tá liberado já. Vamos ver como é que tá os canais que o pessoal disse que tava fora. se já voltado, se já voltado, se tá normal. Localizar no verde. Me passarem com o RBS, não tava lá. Tá bom? Nem. Ya. Será que é normal? Nascimento de 2021. Nascimento de 2021. Tem. 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 Obrigada. 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 Bom, está aí. Funcionando a atualização. Tá pessoal, eu vou deixar embaixo na descrição a atualização do Toconsat dupla HD+, a versão 2.31. A só tá baixando aí, atualizando. Nesse receptor existem alguns canais que não estão funcionando, por causa da troca dos transponders da Claro aí. Em alguns receptores não tá entrando algum transponder normal e aí ele falta um pouco de canal. Mas em seguida já vai ter uma nova atualização com as correções, aí o cara atualiza e ele vai tá funcionando normal com todos os canais. Ok? Obrigado, valeu!